Música Shalom meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Desculpa a ausência, viu? Alguns problemas pessoais não deu pra fazer na semana passada Essa pequena aula sobre esse personagem que eu vou falar hoje pra vocês Eu extraí do livro O Judaísmo Nazareno, de Tzadok Benderer Quem quiser entrar no site, eu vou deixar o link embaixo, na descrição Pra quem quiser adquirir o livro, quem quiser também ler e estudar No blog do irmão Tzadok Benderer, é um judeu brasileiro, crente em Yeshua Hamashir Ele tem também o seu canal, que eu vou deixar também o link pra quem quiser Então, Egésipos, ele é uma testemunha de como era a congregação do primeiro século A congregação, a comunidade dos crentes em Yeshua Tanto judeus e gentios juntos ali, nessa comunidade de crentes em Yeshua Então, eu vou ler aqui rapidamente e espero que possa esclarecer a todos vocês Egésipos, uma testemunha ocular Egésipos, ou Egésipo, foi um escritor nazareno Ou um escritor crente em Yeshua Que viveu durante os anos de 110 a 180 d.C. Cujo provável nome em Hebraico era Hagishpa Eusébio de Cesareia escreveu que Egésipo pertenceu à primeira geração dos sucessores dos apóstolos E que o credencia como historiador Registrou Egésipo boa parte da tradição oral dos apóstolos E as compilou em uma obra chamada Memórias Em cinco volumes Escrevendo-as segundo o relato de Eusébio Em hebraico e aramaico Infelizmente, a monumental obra deste discípulo de Yeshua Está perdida Porém, no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia 265 a 339 Ele citou alguns trechos do tratado de Egésipo Que ainda não havia desaparecido Por conseguinte, serão investigados os preciosos relatos históricos de Egésipo Cabendo advertir Que se tomou a liberdade de colocar algumas palavras da obra Memórias em hebraico Língua original de seus escritos No livro 5 de suas memórias escreveu Egésipo Sucessor na direção da Kerilá, congregação É junto com os apóstolos Iacov, o irmão do Senhor Todos dão-lhe o sobrenome de Justo, Hatsadik Desde os tempos do Senhor até os nossos Pois eram muitos os que se chamavam Iacov Mas somente este foi santo desde o ventre de sua mãe Não bebeu vinho, nem bebida fermentada Não comeu carne sobre sua cabeça Não passou tesoura, nem navalha E tampouco ungiu-se com azeite, nem usou do banho Isso está em Eusébio de Cesareia História Eclesiástica, editora Novo Século, 2022 Ante a declaração transcrita, percebe-se que Após a morte de Yeshua, a liderança dos apóstolos Contou com a participação de Iacov, Tiago Irmão do Mashiach, do Messias Isto derruba a ideia de que Pedro foi o primeiro papa Ou líder dos apóstolos A bem da verdade, segundo o texto Visto acima, a liderança foi compartilhada coletivamente Entre os apóstolos Emissários E Iacov, Tiago Em dado momento de sua obra Egésimo destaca Iacov como o principal líder dos emissários Outro elemento importante, extraído da passagem transcrita Diz respeito ao fato de que Iacov não bebeu vinho e nem passou navalha em sua cabeça Desde o ventre de sua mãe Ou seja, ele era Nazir, ou Nazireu Consoante a descrição de Bamidbar, números capítulo 6 Deduz-se então que a Torá, a lei, era praticada pelos discípulos Mesmo após a morte de Yeshua Jesus, uma vez que o voto de Nazireu É uma instituição da Torá Iacov nunca desfez o voto enquanto viveu Interessante, né pessoal? Então, é o que nós podemos perceber Essa testemunha ocular Essa testemunha Que era o Egésimo E que ele escreveu esse compêndio Chamado Memórias Sobre os discípulos de Yeshua Tanto judeus e gentios daquele tempo Ele é uma testemunha Dos discípulos de Yeshua Da comunidade, né? Da querrilá Da comunidade, a congregação Dos discípulos de Yeshua Judeus e não judeus Os não judeus são os gentios Então, judeus e cristãos Viviam em harmonia Em partido pão e comunhão Como está escrito em Atos 2, 42 a 47 Atos 2, versículos 42 a 47 E vocês vão perceber Na Bíblia Existem vários outros versículos Que falam sobre essa comunhão Entre judeus e gentios O que hoje é necessário é isso É a restauração dessa conexão Entre o gentio e o judeu O judeu Que não crê em Yeshua Passa juntamente com o gentio Crê em Yeshua E o gentio Que não conhece a Torá Passa a aprender a Torá Com o judeu Que conhece a Torá E assim A igreja é fortificada É unida E o inferno Não prevalece contra ela Compreendem, meus irmãos? Então nós precisamos Retornar aos caminhos antigos Às veredas antigas Amém? Então que o eterno Possa esclarecer melhor a você Que vocês possam Entrar nos links Que eu vou colocar na descrição Para vocês estudarem melhor Lá tem muito mais No site desse irmão Tem muito mais Mais texto Tem muito mais Informações interessantes Para que a gente possa Aprender juntos E crescer no conhecimento E na recebo Na graça do eterno Em nome de Yeshua Inscreva-se no canal Compartilhe Deixe seu like Deixe seus comentários E ative o sininho das notificações Que é muito importante Para o crescimento Do nosso canal Viu? Que Deus continue abençoando Todos vocês E um cordial Shalom Viu Viu Fill Legenda Adriana Zanotto